A gente fala agora dos crimes eleitorais cometidos em todo o Brasil no primeiro turno das eleições. Saiba quantas ocorrências foram registradas. De acordo com o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, foram cometidos 1.237 crimes eleitorais, 329 pessoas foram presas. O monitoramento feito pelo tribunal apontou a boca diurna com 403 ocorrências como o crime eleitoral mais constante, seguido aí da compra de votos com 90 casos. Também foram registrados casos de transporte irregular de eleitores. Este vídeo feito em Goiânia mostra quando um eleitor quebra uma urna eletrônica apauladas. Os mesários contaram que o homem terminou de votar e começou a quebrar o equipamento. Bom, a urna foi substituída e a votação continuou. Esse homem que não teve o nome divulgado foi preso e levado para a sede da Polícia Federal. Ele foi solto ainda ontem, depois de uma audiência de custódia, mas deve responder aí por crime eleitoral que tem pena de até seis meses de detenção.